Firmes Carrega na terra do... A rua com essa pancada... A rua ao dia bem... A terra nova com ela vem ver fora... Abaixo fez... Andei carregalho... Carregai com ela a fundo... Oh... Fiquei-o a coluna... Oh Padrinha... 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 Carrega e para melhor... A rua com ela para o sol... Olha lá... Oh Padrinha... 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 Firme G Carrega e manda arruar Ide olhe aí que é para ver arme Carrega na terra do Em borda da terra sem ter fundo Carrega na terra sem ter fundo Carrega na terra sem ter fundo Abaixo fez Abaixo fez Abaixo fez Abaixo fez Abaixo fez Abaixo fez Legenda Adriana Zanotto